Então, de volta com esse momento de comemoração, 10 anos de espaço feminino, a gente tem assim que lembrar de todo mundo que construiu, colocou uma pérolazinha aqui. Entretanto, não dá. Muita gente, né, que passou por aqui e viveu com a gente toda essa história, mas não dá pra lembrar de todo mundo, mas a gente vai tentar lembrar de algumas pessoas. E aqui comigo tem duas pessoas que começaram uma história muito legal, Neide Pires, que você já viu, e Denise Fontes, que foi a primeira produtora do espaço feminino aqui no Rio de Janeiro. Dê, obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço estar aqui, assim, é um privilégio, estava falando, né, antes de começar, porque assim, tem a Denise antes do espaço feminino e a Denise depois. Então, assim, eu pude aprender muito aqui. Então, o momento que eu vivi, né, que trabalhei aqui no espaço feminino contigo, então foi um momento de muito aprendizado, porque assim, fora todo o ensinamento bíblico, todo o conhecimento, a sua experiência que eu pude adquirir através de você, assim, não tem preço. Então, assim, acho que, sabe, tudo que eu estava ouvindo aqui do início do programa, então, assim, é uma escola de vida, porque todos os testemunhos que eu pude acompanhar, todos os profissionais que passaram por aqui, então, assim, pessoas muito especiais. Então, é um programa que eu acho, assim, um programa único e que faz a diferença na vida de cada família. E na minha, assim, fez muita diferença. Então, fora a amizade que se construiu e que eu acho que vai permanecer para a vida toda, mas é um programa que, assim, que a gente quer para a família toda. Então, de tanta informação, de tanto, espiritualmente mesmo, para mim, então, é um programa que você sai purificado, você sai abençoado daqui, não só de ver todas as pessoas que são enriquecidas com a palavra que é colocada por você. Sabe, eu me lembro, uma vez você chegou, a Denise chegou e falou assim para mim, Márcia, aconteceu que um vizinho, um X, chegou comigo e disse assim, olha, se você, não sei se você lembra disso, lembra disso? Que ele colocou, que você disse que ele não podia construir determinada coisa na frente do prédio, porque a prefeitura iria, né, e tal, e a Denise parece que era síndica do prédio, alguma coisa assim. E aí, ele disse, olha, você não sabe com quem você está se metendo, porque eu tenho um Deus que vai fazer e acontecer na sua vida. A Denise veio comigo, Márcia, como é que é isso? Que negócio é esse desse Deus que vai vir e vai ameaçar, isso é marmossa, isso é papo furado, que Deus não tem nada a ver com isso. Porque se a gente lê a palavra, a gente conhece o Deus da palavra. E conforme está escrito ali em Tiago, capítulo 1, o versículo 20, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Então, quando você fica chateadinho, ele não se mete nas briguinhas em você. E nem vai produzir justiça à medida da tua raiva. E aí, a gente precisa comunicar e falar do Deus, que realmente é o Deus da palavra. Até nesses detalhes a gente viveu aqui, né, não foram só atividade de trabalho, mas essa comunhão, ela se estendia até esses momentos. A Denise sempre muito cuidadosa. Às vezes eu chegava aqui e eu falava assim, Leite, caiu a cozinha. E ela vai arrumar a cozinha. Gente, fala pra eles o que quer cair a cozinha, porque o povo vai pensar que a cozinha caiu. Não, não é cair. É tema de televisão. A pessoa que vinha fazer culinária, se ia desmarcar de cima da hora. Tava aquele desespero. E o adorador também desmarcou. Vamos lá pegar a agenda. E a gente ficava até tarde sentando. E era muito legal. Uma parceria muito boa. Denise, você é especial. Muito cuidadosa com tudo, né? Demais. Demais. Deus abençoe muito a sua vida. Eu acho assim, que a diferença que eu até falo, porque assim, era um programa que acho que ainda é hoje, né? Não tô mais aqui, mas eu percebo isso, que é o trabalho em equipe, né? Porque televisão, assim, eu sempre aprendi isso, aprendi muito aqui com a Márcia também, que você não faz nada sozinho, né? Então a Márcia, né, tá nos guiando aqui, mas assim, tem toda uma equipe, né? Iluminação, é cinegrafista, é produção, é maquiagem. Então cada um fazendo o seu papel pra ler, né? E os convidados que estão ali, né, brilhantando com todo o seu conhecimento. Mas assim, tudo isso que faz a diferença do programa. E essa verdade que, né, que sempre foi passada aqui, que eu acho que é assim, é o sucesso, é o que as pessoas acompanham mesmo. Então, da minha época, né, que já passou um tempinho, mas você vê da vovó, da mamãe, do filho, e que vai continuar, entendeu? E continua porque assim, é a verdade que as pessoas querem ver. Então essa pureza, né, essa realidade que é passada aqui. E acho que falta isso em alguns programas, né? Então a gente, né, a televisão tá aí, mas você tem que selecionar o que você vai ver. Então aqui você tem, né, toda essa paz que te traz. Então você tá num momento triste e você tem uma palavra que acaba, né, confortando o seu coração. Então eu acho que isso é muito importante pra nossa vida. Pra você ter ideia, né, Denise, ela já está em um outro momento da sua vida, em um outro trabalho, mas pelo fato dela ter retornado e ter chegado aqui e vindo aqui voluntariamente, é porque algo realmente foi construído. E Denise, quando você tava aqui, quando você chegou aqui, você e Neide foram as primeiras que estavam aqui pra trabalhar com produção e tudo. mas como é que foi essa história mesmo, hein? Vocês estavam decidindo quem é que... É, porque no início a gente não tinha aquela divisão das tarefas. A gente, todo mundo fazia, assim, nós duas fazíamos o espaço feminino, o KB, e depois fomos, né, dividir, né, o programa. Quem vai ficar, porque aí começaram a mudar os horários, e a gente ficava em tempo grande, né? Aí vamos lá, aí vamos ficar, né? Vamos ver quem fica. Mas ela sempre dedicou, olha o que é bom o espaço feminino, né? Aí ela falou assim, aí eu soube que a Denise falou, né? Eu quero ficar com... Foi, foi. Na hora da escolha, tinha, tinha o espaço feminino, né, e tinha o cabeça pra cima. Aí a galera falou, não, eu assim, eu me identifico com o espaço feminino. É verdade, foi isso. Então, foi assim, amor à primeira vista. Eu falei, eu quero ficar, se eu puder, eu quero escolher, eu quero ficar nesse programa. E aí, foi. É aquele negócio, né? Não, não, nada conta, mas é só amor mesmo, assim. Então, ficou assim, falou mais alto, eu falei, é esse o programa que eu quero fazer. E nós construímos uma grande amizade, né? A gente, graças a Deus, até hoje, né? Se você fala, é muito bom. E é muito isso, né? Porque, por exemplo, aqui, a gente está com uma equipe que está por trás das câmeras, e é do áudio, iluminação, a cenografia, enfim. Mas, não existe, assim, vamos lá, cada um no seu quadrado. Aqui, a gente constrói, todo mundo faz isso junto. Quando cada take é dado, o cinegrafista que está dando esse take, ele está pregando junto comigo, ele está orando junto comigo, ele está adorando junto comigo. Então, não existe aqui, cada um fazendo a sua parte. O Super Maxi, Super Bruno, Super Bebê, todo mundo é super mesmo. E cada um colocando a sua mão, está fazendo também junto. Antes, Daniela Azevedo. Oi. Minha querida, assistei de direção. Antes de, aqui, pregar o refletindo, quem é que ouve o refletindo todinho primeiro? Lá no camarim sou eu, eu tenho que frio. Eu prego para a Dona. Eu pego para ela primeiro. Aí ela ouviu, por quê? A preocupação é com as vidas, sabe? Para que a edificação aconteça, o acolhimento aconteça. Sempre apontando para um Deus que Ele está disposto a cuidar da gente, a abençoar a gente, a olhar o que a gente não está vendo, e ir lá e fazer o que a gente não vai conseguir fazer. E saber que essa proteção desse Deus maravilhoso acontece. Agora, eu vou perguntar para a nossa querida diretora. Quantos milhões nós ganhamos para isso, não é, Celeste? Milhões de bênçãos. De bênçãos. Milhões de bênçãos. Milhões de vidas. Isso é maravilhoso. Para os pratos, é isso aí. Porque não tem, é um valor que é sem igual. Muito superior. Muito superior. E sabe, Marcia, isso vale, inclusive, para todo mundo que trabalha aqui, para toda a nossa equipe, né? Você conhece, a gente tem um lema aqui na Boas Novas, que é o de dizer que só permanecerão aqui aquelas pessoas que efetivamente dão valor a esse pedaço, né? A missão que a Boas Novas tem de levar o Evangelho, levar o amor de Jesus a todas as pessoas. Porque, pelo que somos, pelo que arrecadamos, aqui ninguém vai ficar rico de grana, mas vai ficar rico de bênçãos, com certeza. Ó, nós temos um, um, algo para continuar esse movimento de adoração, de agradecimento a Deus. Mas, Denise, assim, você sabe que você é muito importante para tudo isso, eu não digo foi, porque continua sendo, para tudo isso, você sabe o quanto, assim, é você é amada e é querida e obrigada por cada dia dedicado aqui. Tudo que você semeou aqui, você vai continuar vivendo, colhendo para sempre, para a eternidade. Porque é fruto para a eternidade. Cada bênção sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre tudo que você colocar às mãos, você vai viver grandes bênçãos por tudo que você semeou. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada, amiga. Olha, eu, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, porque foi o que eu falei, assim, ter passado por esse programa, ter trabalhado aqui, eu acho que não foi por acaso, estava escrito, foi uma bênção na minha vida, e, assim, e me ajudou muito, porque as palavras que eu, que eu ouvi aqui, que eu recebi da Márcia, assim, eu levo para a minha vida toda. E, assim, eu procuro passar para o meu filho também, que está aí agora com quatro anos. E, assim, e foi muito importante. Então, eu não estou mais, assim, no Espaço Feminino, mas acompanho o Espaço Feminino pela internet. E, assim, e estou sempre acompanhando, tendo contato com o pessoal que trabalha aqui. Então, assim, para mim foi um grande privilégio, sabe? Então, assim, eu acho que eu é que tenho que agradecer por ter feito parte do Espaço Feminino. A gente lembra de tantos queridos, né? Que ficaram aqui, seu Darcy, o Xande, quem mais? Ai, meu Deus, a mente não agora falha, lembra? São tantos, né? Agora, assim, Márcio, enfim, nós queremos é agradecer a todos os que passaram, aqueles que já estão aqui. Mas já, já, Letícia vai providenciar para mim, porque a mente de Cristo, né? Seja um apoio, um suporte de Letícia com os nomes queridos de todo mundo que está aqui para não falhar e continuar esse agradecimento. Dá uma olhadinha nesse caminho de louvor e adoração que a gente está fazendo hoje. O Espaço Feminino também tem momentos para bons quadros, como Boa Leitura, que possui sugestão de livros que aprimoram e edificam a sua fé. O Curtar na Tela, onde você confere indicações de filmes para curtir com toda a família. Dica de saúde que possui orientações que abordam temas sobre cuidados pessoais e sobre a sua saúde. Na Agenda de Saúde, ficamos por dentro da divulgação de eventos, campanhas e caminhadas na área da saúde, que são direcionadas a toda a população. O quadro Painel de Oportunidades são divulgadas vagas de empregos e inscrições para concurso público para você, que busca uma estabilidade profissional. No quadro Profissão Mulher, víamos mulheres que amam o que fazem. O depoimento de uma profissional da área é em foco falando sobre a profissão e como é o seu dia a dia nos permitiam estar por dentro do mundo feminino em diversas atividades. Falando em mundo feminino, o quadro Coisas de Mulher tem o foco de proporcionar a você, amiga de casa, dicas sobre beleza, moda, casa e decoração, entre outros assuntos do seu interesse. Na nossa Agenda Cultural, você vê sugestões de eventos ou programação cultural para o fim de semana. Mas se você estava em busca de um lugar divertido, então era hora do Curtindo a Vida, onde conhecíamos lugares turísticos e atividades para fazer com toda a família. Fatos que marcam o dia a dia das amigas no Conversas de Mulher são compartilhados com você toda semana e trazem o melhor de Deus nas situações do nosso cotidiano. Esse é o Espaço Feminino, comemorando 10 anos com você. Deus é bom demais! Deus é bom demais! Quero agradecer a todos os queridos que estão fazendo o Espaço Feminino com a gente. A Dani Azevedo, a Letícia Rocha, Anderson, amado editor, Jorge Martins, do Ingeste. Agora, olha só a situação. Maxi Índio. Super Maxi, gente! É Maxi Índio do Brasil! É Maxi, é isso sim! Então, o Jordão, grande bênção o Jordão, Jefferson do Áudio, a Nathalie, querida, Kleber, Eliezer, Alex, Vanir, do Quarteto Fantástico, o Tariq, Super Tariq! A do Quarteto! Super Bebê! Ah, grande bênção! Gente, tem o Super Bruno também, que não está aqui, o Ferreiro, o Super Ferreira, que não está aqui, a Selminha, nossa querida! Sim, maquiadora! Sim! Que nos levanta a cinza, que faz mais que menos! É o poder da metanoia! É o poder da metanoia! mais de novo, né? A Carla, que também fica aqui com a gente, dá aquela força, para tudo ficar lindo! É de super bebe! Um close! Um close, uma homenagem, do Estado do Feminino 10 anos! Não pode, não pode! Olha só, gente! É muito bom, ter toda essa equipe, e eu quero louvar a Deus, pela vida de vocês, em todo o tempo! Assim, nesse agradecimento, a gente encerra esse bloco, mas volta já! Eu quero mais, mais, alegria! Mais, mais, boas, novas! Mais, mais, paz de Deus pra mim!